Bom dia, bom dia a todos. Nós estamos hoje aqui para apresentar o Augusto Inácio. A gente já vinha conversando, né, Augusto, junto com o Oscar, há um tempo. E ontem a gente conseguiu chegar aos denominadores finais e assinamos um contrato com o Augusto Inácio até 31 de 12 de 2020, na temporada 2020. Então, eu passo a palavra ao Augusto para fazer uma introdução e depois a pergunta. Só quero informar que o Augusto, além de nós começarmos a fazer o contato, o Marquinhos e o Diogo, junto com o NIF, analisaram todas as condições e trabalho do Augusto anteriormente e foi aprovado por todos a definição da contratação de Augusto. Bom dia, meus senhores. Foi com um grande agrado e grande orgulho que eu recebi o convite aqui do Presidente e da Estrutura do Avaí para vir para aqui trabalhar. Fiquei surpreendido com a estrutura e com o profissionalismo aqui das pessoas que compõem aqui a estrutura do clube. Uma estrutura boa, profissional, dedicada, o que me dá boas perspectivas em relação ao meu trabalho aqui no Avaí. Escusado será dizer que o Avaí é um clube ambicioso, que teve o azar da época passada ter rebaixado de divisão, mas isto é um clube vencedor. E, como tal, o grande objetivo da minha vinda para aqui, o objetivo aqui do clube, é retornarmos outra vez à Série A. Se não fosse com esse objetivo ambicioso de nós podermos ter sucesso e de retornarmos este time ao Brasileirão, eu não estaria aqui. Muita gente pode pensar que, às vezes, os treinadores vão trabalhar para certos seminários de clubes, e, neste caso, eu sou um treinador estrangeiro que vem pela primeira vez para o mercado brasileiro. A primeira coisa que as pessoas perguntam logo é, é o dinheiro? Sinceramente, não é o dinheiro. Porque, conforme já falei com o Presidente e o Presidente sabem isso, eu, em Portugal, ganhava muito mais do que aquilo que vem ganhar. Não é o dinheiro. É um projeto de carreira, é um projeto de vida, é um novo país. Vocês têm aqui uma expressão muito engraçada, que eu gosto, que é aquela palavra que chama-se puxa-saco. Eu não venho aqui puxar o saco a ninguém. Eu venho aqui para mostrar o meu trabalho, para mostrar aquilo que eu posso fazer aqui. Tenho muita confiança no meu trabalho, mas também tenho muita confiança na estrutura de estar comigo. definimos claramente a posição de cada um, cada um sabe exatamente aquilo que tem que fazer. E o elenco dos jogadores, já falámos, sabemos que ainda faltam aqui algumas contratações, mas aquilo que me apresentam dá-me a confiança necessária para poder pensar em objetivos altos, como só poderia ser neste clube. Por isso, muito agradado, obrigado, Presidente, pela confiança. Obrigado à estrutura também pela confiança. O primeiro contato foi fantástico, foi excelente. E é evidente que, pois, pertence a mim e à minha equipa técnica a levar para a frente aquilo que são os objetivos do clube. Claro, por detrás disto tudo está a nossa massa adepta, a nossa torcida. Vai estar na expectativa de quem é que vai ser o trabalho do Augusto Inácio. Mas sou eu e a minha equipa técnica, vamos ter que conquistar a torcida, não o contrário. Nós é que temos que puxar pela torcida. E dentro dessa perspectiva, se estivermos todos juntos, todos unidos, principalmente naqueles momentos em que às vezes as coisas possam não correr bem, porque há sempre momentos desses, a nossa perspectiva é que realmente vamos conseguir os objetivos no final da temporada e, se Deus quiser, estamos aqui a celebrar a subida de divisão, que é o grande objetivo, como já vos disse, do Havaí. Por isso, contente de estar no Brasil, contente de estar no Havaí. Vim aqui, e sei que isto é uma zona aqui de praias, e tenho aqui uma vida muito boa, gente fantástica, mas eu não venho aqui passar férias. Eu venho aqui para trabalhar. O meu único pensamento é fazer aqui um bom trabalho. Por isso, se quiser passar férias, tenho muito para onde passar férias e tenho muito para onde ir. Por isso, foco no trabalho, foco nos objetivos, foco em agradecer o nome do clube. E depois, este clube também tem uma coisa que me surpreendeu, que me agrada muito. É que o símbolo deste clube é um leão. O leão é o mesmo símbolo do meu clube de coração, em Portugal, que é o Sporting Portugal, o Sporting Clube Portugal, e o símbolo também é o leão. E por isso, está aqui conjugado um sete fatores muito engraçados, de que eu vou lutar por este leão, com toda a alma, com toda a garra, com toda a determinação, e o leão é o animal que nunca cai. Levanta-se sempre. E o Havaí vai se levantar. Muito bem. Essa que não vai levar, porque não serve em que tem que ser a maior. O Marquinhos está um bocadinho gordo, se já fica fora da foto, não é? Se me permitem, eu vou me levantar daqui, Presidente, e vou dar um abraço, porque é um momento indicado para isso, simbolizar também um abraço à Massa Adepta, que é o nosso amigo Tali. Não, licença. Augusto, meu Deus. Augusto. Augusto. É como o mundo. Chará, então. Chará. Augusto. Está tudo bem, Augusto? Vamos mais para a frente. É isso. Com força. Não é, leão? É isso mesmo. Sim, senhor. Vamos lá. Vamos lá. Presidente, então esta camisa é para mim? Se servir. Ou vou ter que pagar? Se servir. Ah, não. Essa aí, depois daquela negociação de quase oito horas, um financeiro, tu merece. Mereço. Muito obrigado. Oscar Dias, queres uma destas? Trabalha para teres uma destas. Tens que pagar. Ok, meus amigos, se quiserem fazer a pergunta, sejam à vontade. Toma a mesa. Toma a mesa. Tá bom. Bom, Augusto, primeiramente, bom dia, seja bem-vindo, né? Muito obrigado. Jane Tertecordes, da Rádio CBN Diário, aqui de Florianópolis. Seja bem-vindo, que consiga fazer um bom trabalho aqui no Havaí. Para a gente começar essa conversa, né? Como é que o Havaí chegou ao seu nome? Como é que foi essa ideia, essa primeira conversa, o primeiro contato, para que houvesse, até esse ponto, chegar ao acordo e você ser apresentado como novo técnico do Havaí para 2020? Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Quem foi apresentado, por uma pessoa a falar do Havaí, foi o meu empresário Oscar Dias, que depois o Diogo e o Presidente tiveram em contato comigo, diretamente através do telefone, a falarmos de questões que só a nós nos interessam. e a partir daí foi esse o contato que fizemos, até a minha vinda aqui e ontem passámos aqui um bom bocado a trabalhar já, nesse sentido, e ultimar aquilo que faltava ultimar para assinar o contrato. Assinámos o contrato e foi esta ligação que houve para chegar até aqui. Bom dia. Gostou? Cristian Andelo Santos, da Rádio Guarujá, aqui de Florianópolis. Bom, claro que você está vindo para cá e já tem muita gente fazendo até um certo comparativo em relação ao trabalho do Jorge Jesus, mais um português no Brasil. Como é que você vê toda essa questão envolvendo o trabalho do Jorge Jesus? e você sabe que aqui no Brasil é uma cultura diferente em relação ao trabalho do técnico, diferente da Europa, né? Aqui o técnico tem que mostrar resultados. O que você fala sobre essa questão dos resultados, desta cobrança e do Jorge Jesus? Bom, primeiro dar os parabéns ao Jorge Jesus e à sua equipa técnica e ao Flamengo pelos feitos que têm conseguido. Não é fácil entrar a meio da temporada e conquistar o Brasileirão quando tinha tantos pontos atrás, conquistar os Libertadores e agora está na briga pelo ser campeão do mundo. Penso que é um trabalho fantástico do Jorge Jesus e da sua equipa técnica e de toda a estrutura porque um treinador não ganha nada sozinho, porque tem que ter uma estrutura por trás também que ajude a que os resultados apareçam e foi uma novidade aqui no Brasil. de haver um treinador português com tanto sucesso como teve o Jorge Jesus. Mas deixe-me dizer que em todo o mundo isto é assim, não é só no Brasil, não é só em Portugal, em todo o mundo é assim. Há bons treinadores em todo o mundo, em todo o lado. E eu sei, sei porque tenho conhecimento, porque parece que é fácil estar a dizer e dizer ah, e agora o Augusto Inácio acompanha o futebol brasileiro. Eu já acompanho o futebol brasileiro há muito tempo e não só da série A como da série B, porque tenho muitos amigos e houve jogadores que eu contratei que jogavam na série B, aqui do Brasil, bem para Portugal. E por isso não é desconhecido. O que é desconhecido é trabalhar aqui ao vivo num clube brasileiro. Mas como eu ia dizer em todo o mundo, há bons treinadores, não interessa na solidariedade. Eu não vou dizer que sou o melhor treinador que os brasileiros nunca na vida. Eu respeito muito o trabalho dos treinadores. Eu sou tão bom como os outros e os outros são tão bons como eu. Agora, vim aqui apresentar o meu trabalho e depois será avaliado, evidentemente, por vocês, imprensa, pela torcida, pelo presidente, pela estrutura, depois o resultado. Já se sabe que o trabalho é avaliado pelos resultados. Isso é uma verdade. Mas de qualquer das maneiras, como em Portugal diz, quem tem medo compra um cão. E eu não tenho medo. Eu não tenho medo dos desafios, porque acredito no desafio. Se não acreditasse no desafio, e por acaso ontem estávamos aqui assim a negociar o contrato, e recebi várias mensagens de gente, à última da hora, a querer saber se o Inácio ainda estava livre. Se o Inácio estava livre. Não só do Brasil, como também fora do Brasil. Ou seja, isto teve uma repercussão muito grande, com a minha vinda aqui no Havaí, em que as pessoas ficaram, diziam, mas o que é que está a passar? Quase me queriam resgatar aqui do Havaí. E eu tinha dito ao Presidente, eu estou aqui, é consigo que eu vou negociar. Eu não vou negociar com três e quatro clubes ao mesmo tempo, para saber qual é aquele que é o melhor para mim. Não. Estou aqui, foi aqui que eu vim. Como já disse, não foi por dinheiro, porque por dinheiro o Presidente sabe perfeitamente bem que eu ganhava muito mais em Portugal. Eu vim aqui por um projeto de carreira, um projeto de vida. E porque acredito. Vocês não conhecem bem. Mas se eu não acreditasse, nem nunca iria viajar para vir aqui para falar com o Presidente. Eu não vi hipótese nenhuma. Mas como eu acreditei, como as informações, porque eu antes vim para Portugal para aqui, teria as minhas informações. O que é o Havaí, porque é que aconteceu isto ao Havaí, como é o clube do Havaí. Todas as informações foram muito positivas. Eu posso só dizer um nome, que é para vocês perceberem, e se quiserem podem falar com ele. Houve uma pessoa que disse muito bem do Havaí, disse o melhor possível do Havaí. Luís Filipe Scolano. Estive a falar com ele ontem, com o empresário que fez a chamada. Estive a falar com ele, e eu disse o melhor que podia dizer do Havaí. Que era um bom projeto, que era um bom clube, que era um clube que tem sempre aspirações, no caso, como deixou de visão, de subir à Série A. Quer dizer, tudo isso é um somatório de várias coisas que fez com que eu viesse aqui com muita confiança. Se me disseram assim, mas foi muito difícil chegar a acordo, isto aqui é uma fera, o presidente. Isto é uma fera, está ali o empresário, que diga, eu puse o empresário a falar com o presidente, o empresário disse três vezes, o gabinete do presidente. É para isto, é para aquilo, é para aquilo. Eu nunca tive um homem assim, tão... E eu digo assim, ouve lá, ele é o símbolo do leão, e tu também tens de ser leão, luta com ele. Pronto, lá se chegou a um acordo e, graças a Deus, estou aqui. Augusto, bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado. Meu nome é Diogo de Souza, repórter do Grupo ND. Gostaria que, se possível, pudesse apresentar até o estilo de jogo que tu buscas. Se tu és uma pessoa que acompanha o futebol brasileiro, muitos torcedores alegam que não ter visto, não saber do teu trabalho. Gostaria que, se possível, pudesse apresentar o teu estilo preferido de jogo, enfim, o que tu prefere no campo. Antes de eu viajar para aqui, estive a falar com o Diogo, como disse a vocês, e com o presidente via telefone, e uma das coisas que se falou foi realmente qual era o meu tipo de jogo. E o meu tipo de jogo, sabe, a gente pode falar aqui, assim, em sistemas. O sistema que você quiser. O 3-5-2, o 4-3-3, o 4-2-3-1, o 4-4-2. Podemos falar de muita coisa. Mas a mim o que mais me interessa é a dinâmica que se vai implementar nesse sistema. A dinâmica e a intensidade que tem que se ter. Agora, se me perguntar especificamente qual é mesmo o sistema que eu gosto mais de jogar, é o 4-3-3-1. E é sobre esse sistema que nós vamos trabalhar. Mas, como em tudo na vida, não pode haver só um plano. Há o plano A e há o plano B. E o plano B não pode ser só quando o jogo não está a correr bem, agora vamos jogar com dois pontos de lança. Não, isso é uma coisa que tem que ser trabalhada antes no treino. Por isso é que é o plano B. Por isso eu vou trabalhar em dois temas. Mas, preferencialmente, é o 4-2-3-1, aquele que nós estamos focados. Boa tarde, meu nome é Marcelo, eu sou repórter do Clube Sport. Às vezes as pessoas, muitas pessoas perguntaram para mim sobre a questão do Havaí estar procurando um técnico da Europa, renomado, um estilo europeu de jogar. Aí vim para o Brasil jogar uma segunda divisão, uma Série B. Eu queria saber de você, se você tem uma ideia do que é o futebol na Série B, se você vê tanta diferença da Série B para a Série A, porque você também, com certeza, já estudou muito do futebol brasileiro. Eu queria saber contigo, em relação a isso, se é possível você implementar técnicas do futebol europeu para uma Série B, que seria um pouco diferente de Série A, mas um estilo de jogo. É isso que eu queria saber de você. Olha, independentemente de ser da Série A ou da Série B, há uma das coisas que eu gosto de ter nas minhas equipas. É que tenham alma, tenham coração, tenham espírito de sacrifício. E que sejam rigorosos estaticamente. Isso vale para a Série A como vale para a Série B. Agora, eu sei que no futebol brasileiro a Série B é um futebol de muito contato, de muita luta, de muita garra, e que, às vezes, a pressão é consoante aquilo que os treinadores querem e que as equipas querem. Eu não vos vou dizer a vocês que tipo de pressão é que eu quero fazer. Mas sei que aqui é uma situação muito de espera e depois jogar no contra-golpe, no contra-ataque. É muito isso aqui que existe. Mas está sempre presente em qualquer equipa brasileira aquela alma, aquela garra, pelo lance, pelo resultado, pela bola parada, pelo corner. Há sempre essa situação em que um tem que ser mais forte do que o outro. E nós temos de ser fortes, não só fisicamente, como temos de ser fortes mentalmente. Porque aqui, já percebi que o último pode ganhar o primeiro, com muita facilidade. Aqui nunca sabe qual é o resultado. Mas é evidente, quem trabalha bem, quem tem esse espírito e quem tem bons jogadores, o treinador, se não tiver bons jogadores, não pode fazer boas equipas. Isso é sagrado. É do futebol, não só do Brasil, como do futebol mundial. Como eu acredito nos jogadores que tenho, mais vamos fazer uma boa equipa. Tentar conciliar isso com um bom futebol, eu não gosto muito da palavra espetáculo, sinceramente. Mas gosto de um futebol que a torcida se reveja e que agrade de que aquele é o caminho certo para nós chegarmos às vitórias. É isso que eu vou procurar fazer aqui. Olha, eu passei por um clube em Portugal, o ano passado, que tinha... Foi um campeonato muito difícil. Eu entrei em janeiro, só vou errar. E tínhamos 12 pontos. E com 12 pontos em Portugal a descer 3 equipas, que era aquilo que foi o ano passado, este ano não descem 2, era 95% de possibilidade de descer divisão. E eu olhei para o elenco que tinha e fui-me socorrer ao SU-23. Foram os miúdos que salvaram aquela equipa a não descer divisão. E muitos já se revelaram, ao ponto de serem transferidos para a Polónia, no caso do Luquinhas, com 22 anos. Eu olho para o SU-23, mas não olho como se tivessem 22, 20, 21 anos. Eu olho para a competência. Se eu vi que há alguém no SU-23 que seja uma mais-valia para a equipa A, ele joga. Eu não me interessa se eu tenho 16, 17 anos ou 18. E se tiver algum com 37, 38 anos, que tenha capacidade e que tenha competência para jogar, joga também. Mas se me disser assim, este miú tem 17 anos, este tem 34, mas este é mais experiente, mas este é o que me dá mais possibilidades de obter o resultado. Eu opto o 1.18 anos e não opto o 34, ou 33, ou 28, ou 29. Eu olho para a competência. E a competência não tem idade para mim. Por isso, vou olhar com alguns olhos. Tenho elementos da minha equipa técnica que vão ver treinos e jogos do SU-23. Vou tentar recolher o máximo de informações possíveis, porque eu acho que nessas categorias há sempre gente que se pode revelar. Por isso, é um assunto que nunca vai ser esquecido por mim, nem pela estrutura, e aliás, também foi uma das coisas que nós falámos, foi também olharmos para o SU-23 com as capacidades que alguns possam vir a ter para integrar o plantel A. Não podemos esquecer que no futebol, hoje em dia, isto é mundial, não é só aqui no Brasil, a não ser os endinheirados, como há os clubes ingleses, que podem comprar jogadores 60 milhões de euros, 40 milhões de euros. Nós temos que ser um clube formador e vendedor, porque este clube tem que viver também das suas receitas, das vendas dos seus jogadores. E por isso há que valorizá-los. Agora, depende muito deles, do trabalho deles, o que é que eles apresentam, para eu olhar e apostar. Não tenho medo nenhum de apostar a miúdo de 17 anos, não tenho medo nenhum, tenho essa oportunidade. Revelei muitos jogadores em Portugal assim, muitos jogadores. E repare, muitas vezes, a tendência que se tem é dar a oportunidade, já estamos a ganhar 4 a 0, vamos meter o menino a jogar. Eu pus miúdos a jogar com 17 anos, a jogar contra o Benfica, contra o Sporting, contra o Porto. Sem problema nenhum. Por isso, não me assusta, e olhe para aqueles subididos com carinho. Augusto, só voltando no assunto ainda do Jorge Jesus, estava lendo algumas coisas, algumas informações, notícias suas, buscando algumas coisas ontem, e numa dessas eu vi que você, um tempo atrás, teve um pequeno atrito com o Jorge Jesus, mas que depois vocês solucionaram esse problema. O que realmente aconteceu, e hoje como é que é a sua relação com o Jesus? Eu dou-lhe os parabéns, que você está bem informado, primeiro. Segundo, eu sou uma pessoa que, como você, pode ser os seus atritos com os seus amigos, ou no seu trabalho, ou com alguém, tudo acontece a cada um de nós, não há nenhum ser humano que às vezes não tenha o seu atrito com isto ou com aquilo. Mas desde que as coisas se resolvam, isso a mim já é passado, já passou. Hoje posso dizer, mas digo isso com toda a sinceridade, e acho que já falei, não sei se foi com o Presidente, ou se foi com a estrutura, eu torci muito, 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 muito pelo Flamengo ser campeão. Mas mesmo muito. E porquê? Porque estava lá o Jorge Jesus. Se não tivesse o Jorge Jesus, aliás, em Portugal, ninguém acompanhava tão diariamente a vida do Flamengo, ninguém acompanhava. Mas Jorge Jesus fez com que Portugal olhasse para o Flamengo de uma forma completamente diferente, e toda a gente a torcer pelo sucesso do Flamengo, que neste caso era o sucesso do Jorge Jesus. Por isso, estamos bem, dei-lhe os parabéns, ele respondeu-me, obrigado amigo, não sei se um dia nos vamos encontrar ou não, mas o que eu desejo para ele é que tenha sucesso. É evidente que se houver na Copa um encontro entre Havaí e Flamengo, só se não puder ganhar ao Flamengo. Mas, independentemente disso, todo o sucesso ao Jorge Jesus. E a coisa não vale a pena falar o que é que aconteceu, porque o que aconteceu já vai para trás. O que é certo é que agora as coisas, mas não é só de agora, já há três, quatro anos para cá, que as coisas foram, pronto, falou-se, tivemos a almoçar, cinco horas a falar, e as coisas resolveram-se, porque tem que se resolver, porque quando uma pessoa está de boa fé e está de coração aberto, as coisas resolvem-se sempre com facilidade. Augusto, o Havaí tem feito contratações já, o trabalho do Marquinhos, do Diogo, e tem animado o torcedor, inclusive, o Bruno Silva, o torcedor está bastante empolgado com o retorno dele. Quero saber como é que é a conversa com o departamento de futebol nesse momento. As contratações agora vão dar uma travada, as que estão alinhavadas vão continuar, daqui para frente, tudo vai passar pela tua aprovação, como é que vai funcionar isso? Prontos, como disse bem, a coisa estava mais ou menos o elenco composto, falta só ver o mais três contratações, não é, Diogo? Mais três, temos estado a falar com isso. É evidente que a carteira que o clube tem em termos de opções não pode ser só uma, tem que ser duas, três, quatro, estamos a falar sobre isso. Ainda ontem no jantar tivemos a falar aqui com o presidente sobre um certo determinado jogador, não vale a pena dizer qual é, porque eu nunca irei dar informações a vocês sobre os jogadores, quem tem que dar a informação é o presidente ou é o Diogo, não sou eu, mas da parte técnica, é evidente que eu estou a ser ouvido agora para essas novas contratações. Quem veio, ou quem já estava, depois de ter visto o que vi, dou os parabéns ao Diogo, dou os parabéns ao presidente, porque são os jogadores que me agradam. O que eu enxergo em 2020, até porque eu uso óculos, é que estamos na Série A. Isso é o que eu enxergo. Agora, tenho que o provar dentro do campo, porque isto, como eu costumo dizer, do blá, 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 somos todos os melhores treinadores do mundo. Mas depois é lá dentro do campo, é que a gente tem que demonstrar a nossa qualidade do nosso trabalho. Há uma coisa que eu sei. Se o grupo não for disciplinado, se o grupo não for rigoroso, se o grupo não for profissional, se não tiver uma estrutura por trás de mim, que me ampare em alguns certos determinados problemas que podem ser resolvidos pela estrutura, eu acho que não estivemos todos juntos, nós não vamos ter hipótese nenhuma. mas como eu estou a ver que estamos juntos e unidos num objetivo que só olhamos para aquele objetivo. Claro, cá os outros, há a Copa, agora há a Recopa, o jogo que vamos ter no dia 18, mas o nosso grande objetivo, o nosso foco de todos, mas eu acho que posso falar em nome do Presidente e em nome do Diogo, acho que posso falar isso, é voltarmos à Série A. Esse é o nosso grande foco. Mas se não estivermos todos juntos, não esperem que seja só o treinador, não esperem que sejam só os jogadores a levar o barco para a frente, não vamos falar de um. Mas eu sei que tem uma estrutura e também quero o mesmo que eu. E é dentro disso que nós vamos estar juntos. Augusto, pelo tempo que você tem no futebol, pelos clubes que você já treinou, a gente está começando a ver aqui a sua empolgação, a sua confiança que você está transmitindo. Você está se sentindo como se estivesse lá no começo da carreira que a gente está vendo o seu cara muito empolgado nesse trabalho que você está fazendo aqui no Havaí. É como se fosse aquele primeiro trabalho que você está agarrando com toda oportunidade? Sabe, eu sou uma pessoa que nunca fiz projetos à lá longe. Eu sempre vivi a minha vida sempre no dia-a-dia, sempre esperando que o dia da manhã seja melhor do que hoje e assim se vai meto. Claro que temos alguns revés nas nossas carreiras. Às vezes as coisas não correm tão bem como a gente perspectiva. Mas eu quando me entrego a um clube, e neste caso, agora sou a Havaí, porque assinei contrato para o Havaí, eu não me entrego ao Havaí a 100%. Eu entrego-me ao Havaí a 1000%. E eu, pelos países onde passei, se me disseram assim, o que é que conheces dos pontos da cidade onde tu passaste? Nada. Trajeto, casa, hotel, estádio, estádio, hotel, uma ou outra vez que tenho que sair com a esposa para ir almoçar ou para ir jantar, mas vir para aqui no sentido de dizer, olha, no dia de volta, depois vamos visitar aquilo ali, depois vamos para a praia, depois vamos para ali. Não. Vocês vão me ver aqui muitas vezes, não vai ver se cá há treinos de tarde, e vão ver eu e a minha equipeteca trabalharmos aqui no Havaí. Eu vim aqui para trabalhar. E o trabalho é a minha paixão. O trabalho é a minha paixão. Eu quero estar identificado com tudo. Eu quero estar ciente daquilo que vou ter no futuro, as dificuldades que eu vou ter, como é que vou ultrapassá-las. E é dentro disso que é o meu trabalho. Quando você diz que eu estou empolgado, claro que estou empolgado. É um desafio novo para mim, é um país novo para mim. Tenho a possibilidade, e isto é muito importante, da minha mensagem poder passar diretamente, em vez de ser por tradutores, que às vezes a gente nunca sabe como é que a tradução é feita, se é dentro daquilo, e dentro daquela alma, daquela mensagem que está a ser passada, se é passada fielmente com aquilo que eu estou a dizer, aqui não tem essa possibilidade da língua ser praticamente igual, com uma outra expressão diferente, mas empolgado. Estou motivado, muito motivado para este desafio, e quero muito ganhar, como queremos todos nós, mas eu, como sou estrangeiro, estou num país da mesma língua e irmão, mas num país diferente, num futebol diferente, eu quero ganhar este desafio. E é através do AVEI que eu vou ganhá-lo. Augusto, queria que você falasse, além de você estar trazendo na sua comissão técnica, um auxiliar, queria que você falasse sobre isso, dois auxiliares, e falasse um pouco mais, apresentasse esses dois profissionais que vêm junto contigo para este trabalho. Ora, o professor João Alves, tem um metro e sessenta e cinco, é a não? Levanta-te, João. É 78. Ah, é 78. Põe-te em cima da cadeira. Prontos, é o meu auxiliar, o nosso elenco já estava aqui, nós só viemos compor, vai ser o nosso auxiliar, e vai ter o Zé Ribeiro, que é, como é que vocês vão entender isto? É os meus olhos, é os meus olhos, eu estou identificado com ele há muitos anos, tudo aquilo que eu penso do futebol, ele sabe logo aquilo que eu quero do futebol. Ele, por exemplo, vai ser um elemento fundamental, por exemplo, do Chubh 23, embora a gente tenha o nosso departamento de scouting, tem isso tudo, e acho um bom trabalho que estão a fazer, mas ele vai-me logo dizer, aquele que tem possibilidades, e vai-me obrigar a dizer assim, vê este homem com atenção. Vou-lhe dar um exemplo. Eu não quis ouvi-lo ano passado, ano passado não, este ano. Havia lá dois jogadores do Chubh 23, no Aves, onde eu estava. Aquilo não estava a correr bem, porque era uma equipa nova, enfim, não interessa falar dos problemas que houve. E dizia-lhe assim, olha, olha bem para este fez a esquerda, olha bem para este médio. E eu quase não tive tempo a ver. E é quase que nem passei cartão, como se costuma dizer, porque tinha outros problemas para resolver lá no clube. Comecei a vê-los agora a jogar, e digo assim, devia tê-lhe ouvido. E realmente estão ali dois jogadores, miúdos, 20 anos, grandes talentos, e já estão a jogar na primeira equipa. Isto para dizer assim, ele vai ser uma... Ele vai ser aquela pessoa que também vai ajudar muito o Havaí, até mesmo para o exterior. É um elemento que vem juntar ao nosso grupo aquela... lhe dado a uma outra visão daquilo que está-se habituado a ver aqui. E ele vai me dar essa ajuda. São essas duas pessoas que vêm. O presidente não me deixou vir mais, porque diz que não tinha para mais. Eu queria trazer 14, e ele me disse, não, só dois. Não é, presidente? Estou a brincar. Eu só dois. Augusto, até você citou aí, esses problemas aí no Aves, lá você não teve uma boa passagem lá, não é? Eu queria que você falasse um pouco aí do que é você se reinventar agora aqui no Brasil, vindo de um último trabalho que, segundo até o que você citou aí, não foi bom. Olha, foi excelente quando conseguimos salvar a equipa de sua divisão. Espetacular. Fizemos 24 pontos na segunda volta com um plantel em que só havia... devia ter 24 jogadores, mas havia só 12, 13, máximo 14 jogadores. Por isso é que eu tive que ir aos 23 buscar os jogadores para compor melhor, para ter mais qualidade no plantel. Foi uma segunda volta considerada uma grande surpresa lá em Portugal e foi um trabalho de que muito me orgulhei juntamente com... Repare que quando falo grande trabalho não é o grande trabalho do Inácio, é o grande trabalho de todos nós. Eu gosto muito da palavra nós, não gosto muito da palavra eu, porque uma pessoa sozinha não ganha nada. Tem que ser uma estrutura a ganhá-la. Este ano, o que é que aconteceu? O clube tinha um orçamento de 7 milhões de euros. Passou para 3 milhões de euros. Ou seja, da equipa principal saíram 9 jogadores. Ficou só o guarda-redes e um elemento do meio-campo que é brasileiro, Falcão, bom jogador. E os dois elementos da equipa de turma ficaram lá. Se me disser do plantel, quando saíram, saíram 21 jogadores. Foram 21, não foi? Saíram 21 jogadores. A capacidade económica que nós tínhamos de ir buscar os jogadores, o que é que eu queria? Os jogadores portugueses do meu campeonato, daqueles que eu conhecia. Não houve capacidade para trazer nenhum deles. Nenhum deles. Então tivemos que ir ao mercado exterior, onde, por exemplo, fui buscar 7 jogadores brasileiros, por exemplo. Fui buscar um iraniano, um egípcio, não foi? Um polaco, um sérvio. Quer dizer, houve ali uma... Estava multifacetado aquilo em termos de jogadores. E depois, e só para justificar alguma coisa daquilo que se passou, depois, o azar que nós tivemos no início... Ah, o Enzo Pérez, o filho do Zidane, do Zidane, do treinador do Real Madrid, também estava lá. Ou seja, tivemos que acelerar processos para começarmos a entrar bem no campeonato. Depois começou a haver lesões de todos os centrais. Todos os zagueiros, vocês dizem zagueiros. Todos os zagueiros, todos se lesinaram. Tio Porto fez a direita a zagueiro para ver... Para compor. Quer dizer, o primeiro jogo corremos bem, embora tivéssemos perdido, mas jogámos muito bem. O segundo ganhámos. O terceiro é aquelas lesões todas e aquilo depois para recompor outra vez já foi muito complicado. E eu senti, como eu não gosto de ser um peso morto, como eu não gosto de estar a mais, eu cheguei-me ao pé da direção e disse assim, meus amigos, vocês comigo estão à vontade porque... E acho, como outra pessoa, isto é capaz de, pelo menos, respirar-se um outro ar. Assim aconteceu. Cheguei a acordo com o Aves na hora, praticamente na hora e foi assim que eu saí do Aves. Ou seja, tive um momento bom, foi não ter descido divisão e tive este começo menos bom. Mas eu tinha dito a eles, a partir de outubro é que esta equipa vai render. Está a começar a render. Ou seja, a minha provisão não estava errada. Mas as pessoas, já sei, no Brasil ainda muito mais, gostam de cobrar logo no primeiro jogo. não interessa se temos um dia de treino, se temos dois, se temos três. Querem logo é que a equipa jogue, ganhe e marque golos. Quer dizer, eu sei que tempo é aquilo que o torcedor nunca tem. Mas dentro do tempo que tenho é tentar obter a confiança da torcida. Augusto, falou em jogadores que tu conheces, que tu buscou nessa tua oportunidade aí no teu antigo clube. Tu pretendes trazer, se tu tens uma lista, se tu passou para a direção, atletas do teu conhecimento ou algum perfil específico? Não vem nenhum daqueles que eu conheço. Mas acredito na estrutura que me está a apresentar, eu analiso e depois digo se gosto, se não gosto, esta opção, esta opção. Mas eu indicar quer este jogador ou quer este jogador, a estrutura já está tão avançada nesse sentido que eu nem estou a pensar em último caso, se não houver alternativa, então poderei pensar nesse sentido de mercado. mas o Havaí é um clube que, segundo o que eu sei, paga há tempos e horas, não interessa se é muito se é pouco e dentro daquilo que é o plano financeiro do clube, nós não podemos estar a entrar em loucuras. Por isso, nós vamos à procura daquilo que é o melhor para nós, dentro daquilo que nós podemos pagar. E eu sei que o Havaí não vai ter dinheiro para fazer contratações a Portugal porque os clubes portugueses também pedem muito dinheiro, nem vale a pena estar a pensar nisso. Por isso, a estrutura que está a trabalhar bem dentro desse plano apresenta-me os jogadores e eu digo este ou este ou este como já disse. Agora, o nome está no pensamento do Presidente e aqui do Diogo e eles depois é que sabem o andamento que tem que dar. Eu só, tecnicamente, digo gosto ou não gosto. O resto já não é nada comigo. Está bom? Obrigado.